Omega, ojita, ojita, bageló, bageló Sempre bem, sempre bem, a pai, omega Ojita, ojita, bageló, bageló Sempre bem, a pai, omega Ojita, ojita, bageló Sempre bem, a pai, omega Ojita, bageló Ojita, bageló Sempre bem, sempre bem, sempre bem Mas vai domingar E vai ao chão que é o chão Pague-loss Não se esquece de entender Mas vai domingar Pague-loss Pague-loss Eu me adorrei Eu me adorrei Eu me adorrei Jesus Eu me adorrei Eu me adorrei Eu me adorrei Jesus Eu me adorrei Eu me adorrei Eu adoro o amor, Josie Meu Deus e amor Eu adoro o amor, Josie Eu adoro o amor, Josie Eu adoro o amor, Josie Capítulo 7 Após isso, Jesus continua a ir em toda a Galiléia. Na verdade, ele não quer ir em Judé, porque os chefes juíves chercham a fazer morrer. É a próxima a fiesta de Juíves de Huth. Após a fiesta de Juíves de Huth. Não é ainda o bom momento. Para você, é sempre o bom momento. O mundo não pode não te detestar. Eu me deteste, porque eu afirmo que essas acções são mauvaisas. Você, você vai à a fiesta. Eu não vou a essa fiesta, porque para mim, o bom momento não é ainda. A fiesta de Juíves de Huth. 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 e eles dizem Esse homem não estudia e, portanto, ele é sabão. Como é possível? Jesus lhe responde Meu ensinamento não vem de mim, mas ele vem de Celui que me envolveu. Celui que quer fazer a vontade de Deus saura se meu ensinamento vem de Deus ou se minhas palavras vêm de mim. Quando uma pessoa fala, se as palavras vêm de ela mesma, ela busca a glória por ela mesma. Mas quando alguém busca a glória por Celui que lhe envolveu, ele diz a verdade. Ele não há nada de fato em ele. É Moise que você deu a vontade da lei, não é? E, portanto, ninguém não obedece a lei. Então, por que você quer que você me tue? As pessoas dizem a Jesus, Você tem um espírito mauvação em você. Quem quer que você te tue? Jesus lhe responde Eu fiz uma única coisa. E vocês estão todos estonados. A circunção não vem de Moise. Ela vem de seus antigos. Mas Moise você deu a vontade de circonciar os garçons. É por que, mesmo no dia do sabato, você aceita de circonciar alguém. O dia do sabato, você pode circonciar um garoto sem obedecer a lei de Moise. Eu, no dia do sabato, eu gueri um homem todo e você está em colar contra mim. Por que, então? Não judeu mais de forma justa. Alguns habitantes de Jérusalem dizem. Esse homem, é bem o que você quer que você tue? Olha. Ele fala para todo mundo e ninguém lhe diz nada. Est-ce que nossos chefes reconhecem que ele é o Messias? Mas esse homem, nós sabemos de onde ele vem. Quando o Messias vem, ninguém sabe de onde ele vem. A esse momento, Jesus ensina no tempo. Ele diz com uma voz forte. Você me conhece, então? Você sabe então de onde eu vim? Portanto, não sou eu que decidiu de vir. Mas ele que me envolveu merece sua confiança. Ele, você não conhece ele. Eu, eu conheço ele. Eu, eu vim de onde ele. E é ele que me envolveu. Então, as pessoas procuram para arrumar Jesus. Mas ninguém pode pegar Jesus. Mas ninguém pode pegar Jesus. En effet, para ele, não é o momento. Mas ainda não é o momento. Portanto, na fome, muitos de pessoas croam em ele. Eles dizem. Quando o Messias vim, será que ele fará mais de signos étonos que esse homem lhe? Eles fariseis entendem tudo o que a fome diz de Jesus à voz baixa. Então, os chefes dos prontos e fariseis envoiam os guardes do templo. Jesus diz. Eu sou ainda com você por pouco tempo. Depois, eu vou encontrar ele que me envolveu. Você me encontrarão e não me encontrarão. Porque você não pode ir lá onde eu vou. Então, os juíves se perguntam entre eles. Onde ele vai ir? A um lugar onde nós não podemos encontrar ele? Est-ce ele vai ir para os juíves que vivem entre os gregos? Est-ce ele vai ensinar aos gregos? Ele nos disse. Você me encontrarão e não me encontrarão. Você não pode ir onde eu vou. O que é que essas palavras dizem? O dia final de férias é o mais importante. O dia final de férias é o mais importante. O dia final de férias é o mais importante. Jesus, debaixo, disse uma voz forte. Se alguém tem que se sentir, pode ir para mim e bebê. O dia final de férias é o mais importante. O dia final de férias é o mais importante. O dia final de férias é o mais importante. E essa água dá vida. Ele vai estar em mim. Ele vai estar em mim. Esse é o mais importante. Jesus fala de Deus. Os que creem em Jesus vão receber esse Espírito. Mas a esse momento lá, O Espírito Santo não é ainda venu. En effet, Deus não ainda mostrou a glória de Jesus. A férias entendendo as palavras de Jesus. E alguns dizem. Ele 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 dizem. ihn говорит. Ele dizem. 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 For a causa de Jésus. O mais ou financeiro. Ele dizem. Enquirem. Em succeeded. São Tuuouscribed amiz melhor. Mas ninguém pode o prender. Os guardes do templo vêm perto dos chefes, dos prêmios e dos phares. Os pedem, Você não tem a menado Jesus. Por quê? Os guardes respondem, Persona nunca falou como esse homem. Então os phares dizem, Ele não tem trompa você também. Aucun de nos chef, Aucun de nós pharesiais, N'a cru em esse homem. E essa fome que croit em ele, Ela não conhece a nossa lei. São pessoas que Deus rejete. Nicodem é um dos seus pharesiais. É ele que estava ali encontrar Jesus Quelque tempo antes. Ele diz aos outros, Doutem a nossa lei, Nós não podemos não condamnar um homem De essa forma. Nós devemos d'abord l'entendre E saber o que ele fez. Mas os outros lhe respondem, Est-ce que tu és de Galilée, Toi aussi? Estudie os livros saints e verras. Um prophete não pode vir de Galilée. Um prophete não pode vir de Galilée. E o que ele vai ficar? Um prophete não pode vir de Galilée. 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 Amém. 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 E eu venho de todos os pésos do hotel, ô Eternel, para a glória em acción de glas e raconte todas as amigas. Eternel, j'aime o desvios de casa, o dia em que a glória habita. Eu venho de todos os pésos, eu venho de todos os pésos do trono e ao agnão. Eu venho de todos os pésos, eu venho de todos os pésos.